Perdida será Sua vida Se tudo acaba, sim Na despedida O Manaus Perdida no mar Sem rumo e destino A chegar A vida é como neblina Nem logo se fez Já se finda Quando o fôlego de vida se for Face a face Estarei com o Senhor 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 Sem rumo e destino A chegar A vida é como neblina Nem logo se fez Já se finda Quando o fôlego de vida se for Face a face Estarei com o Senhor 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 Na Nova Jerusalém 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 Na Nova Jerusalém 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 Amém. 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 Amém.